Olá pessoal, eu sou o Adão do canal Brasil Povo Feliz e você já me conhece. Já vai deixando seu like aí pessoal, seu joinha e também os seus comentários, se inscreva no canal, tá bom? Pessoal, hoje eu tenho um vídeo completamente diferente dos outros que eu faço normalmente. O vídeo que eu quero e que eu vou mostrar para vocês agora é um grande exemplo. Para aquelas pessoas que realmente não gostam de trabalhar, tá? A pessoa que não gosta de trabalhar não gosta do que eu vou mostrar hoje, tá bom? E muitas vezes são pessoas que têm saúde, pessoas bem saudáveis, pessoas normais e que mesmo assim se recusam de trabalhar, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês o que é realmente um trabalho pesado, tá? Muitas vezes o pessoal se recusa, preferem fazer coisas que não devem fazer, né pessoal? Mexerem em coisas alheias que não lhes pertence, tá? Mas há exemplos do que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Vocês vão ver. Olha aqui aonde eu estou. Como se tira a pedra de uma pedreira. Olha isso aqui, aonde eu estou. Aqui é na estrada. Na RS aqui, em Itacoara, que vai em direção a Gravataí, na estrada que é bem conhecida, a estrada Teixeirinha, que o pessoal fala. Olha, vocês conhecem bem, vocês que são aqui do Rio Grande do Sul, conhecem bem esse lugar. Olha o trabalho desse pessoal lá em cima, pessoal. Olha só isso. Arrancando, cortando pedra. Durante o verão, pessoal, vocês imaginam o sol a 35, 40 graus. E esse pessoal aqui, direto no sol, pessoal, cortando pedra, carregando pedra. Muitas vezes, pais de família que trabalham honestamente, para ganhar o seu sustento honestamente também. Tá bom? E muitos que não gostam de fazer nada, só vivem na vadiagem e não querem trabalhar. E o que vocês têm a dizer sobre isso aí, pessoal? Olha só isso. Um trabalho sofrido. Um trabalho que não é nada fácil. O pessoal, para trabalhar nisso aqui, para fazer isso aqui, tem que ter muita força de vontade e muita coragem. Isso aqui é um trabalho que não é para qualquer um, pessoal. Tá bom? Olha só isso. E o pessoal aqui carrega as pedras. Corta a pedra. Ali tem a empilhadeira, que eu vou mostrar para vocês. No caso, a empilhadeira ali. Mas é só para levar até os caminhões que servem a empilhadeira. E fazer os montes ali, que nem ele está fazendo. Vocês estão vendo? Ali, olha. É só para isso que é usado a empilhadeira. Tá? Mas o pessoal vai cortando as pedras com a máquina de cortar a pedra. Deixa eu mostrar para vocês. Com a máquina de cortar a pedra. E vai carregando a pedra. Vai carregando as pedras. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é feito esse processo aqui. Aqui. Tem vários cortes no chão aqui, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, ó. Esses cortes aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha ali como é que é feito, ó. Olha quanta força que esse pessoal precisa. Olha aqui, ó. Quanta força, quantos homens precisam. Com essas bimbarras de ferro aqui, para erguer aqui, ó, pessoal. Essas enormes placas de pedras. Olha só esse trabalho como é que é feito. Ali, ó. Ali eles vão erguendo. Agora vocês imaginam esse trabalho aqui sendo feito durante o verão. O sol 35, 40 graus no lombo. E esse pessoal trabalhando aqui. Vocês imaginam só. Um pai de família para ganhar sustento honestamente. Vocês estão vendo? Olha só isso. Não esqueçam, pessoal. Deixem os seus comentários aí no canal. Eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo hoje. Mediante as coisas que estão acontecendo nos nossos dias hoje. O pessoal não quer mais trabalhar, né? Então, isso aqui é um grande exemplo. Do que está sendo feito aqui. Posso falar com alguém de vocês aí, hein? Oi? Posso falar com alguém de vocês aí? Pode. Como é o teu nome? Oi? Vinícius. Ô, Vinícius. O que é que tu tem a dizer aí sobre o trabalho de vocês aqui? Fala um pouco para nós aí. Ah, é puxado, né? É puxado. E no verão como é que fica? Ah, é pior, né? Mas depende do serviço. Eu acho que no verão é pior para algumas pessoas. Para o meu serviço, eu acho que é melhor. Porque eu trabalho com água e barro, né? Daí o inverno é mais frio. E o sol quente no lombo, como é que fica? É foda. Não é fácil, né, cara? Não. Não é fácil, né? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É o que a gente estava comentando. E o que é que tu tem a dizer? Tu tem algum recado para dar? Fazer algum comentário? Tem esse pessoal aí que não gosta de trabalhar. Estudem. Estudem. Só isso. Muito bem. Então tá, obrigado, viu? E nos segue lá no canal. Vai gostar muito. Eu vou te dar aqui, ó. Para te seguir lá depois, tá bom? Guarda bem, viu? Obrigado. Está tudo de bom para ti, viu? Para ti e tua família também. Obrigado. Bom dia. Gostaria de falar alguma coisa? Não, né? Tá bom. Ele tá lidando ali no trabalho dele. Olha, pessoal. A quantidade de pedra que tem aqui. Olha só isso aqui. Milhões de pedras que são retiradas daqui. São cortadas esses grandes blocos aqui, ó, pessoal. Aqui é o disco. Aqueles discos enormes que eles usam, ó. Para cortar as pedras. Olha aqui, ó. É um serviço que não é fácil. Vamos até aquele senhor ali. Quero mostrar para ele o que ele está fazendo ali. Vou mostrar para vocês ali. Qual é a função dele ali? Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar para ele o que ele foi por aqui, porque aqui está cheio de pedra. Olha só, pessoal. Vocês imaginam só. Isso aqui é um trabalho. A gente fica pensando quem é que deveria estar aqui. Quem é que deveria estar aqui fazendo esse trabalho aqui? Dinheiro que são descontados dos seus impostos, não é mesmo? Que nós pagamos impostos. E que parte do seu salário do que esse trabalhador aqui está ganhando aqui, quebrando pedra. Olha aí, ó. Olha o trabalho desse senhor aí, ó. Está vendo? Não é nada fácil. Um pai de família que está ganhando seu sustento honestamente aí. Tá, pessoal? A gente fica revoltado com muitas coisas que acontecem no nosso país aí, pessoal. E que muitas vezes a pessoa desanima que tu morre trabalhando, não consegue nada para sustentar. Quem deveria estar aqui fazendo esse trabalho aqui? Quem é que deveria? Como eu já falei. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço pela atenção de todos. Deixe os seus comentários aí, pessoal. O seu joinha, tá bom? Então, pessoal. Depois que vocês viram esse vídeo aí, que vocês ainda estão assistindo. O que é que vocês têm para dizer? Deixe os seus comentários aí, pessoal. Olha que lugar bonito esse aqui, ó. Não esqueça, pessoal, de deixar os seus comentários aí, tá bom? Então, muitas vezes, o que é que você tem a dizer? Você que tem um bom emprego. E vive reclamando o tempo todo do seu trabalho. Você que tem um emprego bom. Olha a situação desse pessoal aí que vocês acabaram de ver. Olha o trabalho deles. Você que vive reclamando de tudo e de todos o tempo todo. Você que tem um ótimo emprego. Eu acredito que seja o momento para você refletir. E o que é que você me diz, então? O que é que vocês me dizem? Deixe aí os seus comentários aí embaixo, no canal aí. O que é que vocês têm a dizer deste pessoal que trabalha no asfalto? O sol a 35, 40 graus e mais o calorão do asfalto ainda. O pessoal da construção. Hein? Imagina todo esse sofrimento desse pessoal aí. Então, qual seria o melhor emprego para você? Você que vive reclamando o tempo todo. Então, deixe os seus comentários aí. Reflita um pouco, pessoal. Tá bom? E eu tenho uma dica importante para vocês aí também. Para o pessoal aqui da pedreira. Você que está procurando pedras para a sua construção. Para construir. Ou que já esteja construindo. Entre em contato com o pessoal aqui da pedreira. Que é aqui onde eu estou. E você vai comprar pedras de qualidade para a sua construção. Tá bom? Eu vou deixar o número aqui para contato. Para vocês entrarem em contato com o pessoal aqui da pedreira. É SRS Pedras. Tá bom, pessoal? Não esqueça o nome. Anote bem aí. SRS Pedras. O telefone para contato. É 996-828-858. E tem o outro ainda. Que é o 981937376. Tá bom? Entre em contato com o pessoal aí da pedreira. Que vocês vão trocar uma ideia aí. E comprar uma pedra de qualidade para a sua construção. Tá bom? Eles vão fazer uma avaliação aí. De que pedra você precisa. Entre em contato aí. E fale com o pessoal. Esta pedreira pessoal. É aqui na RS20. Que vai para Gravataí. Tá bom? Não é lá em Gravataí. É onde vai para Gravataí. Tá bom? Para não confundir vocês. É a antiga estrada do Teixeirinha. Bem conhecida. Tá bom, pessoal? Então, está aí. Eu aguardo os seus comentários aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Esta pedreira é aqui no Rio Grande do Sul. Como vocês sabem. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.